Bomba! Bomba! Seguinte, não essas últimas, viu? Minha ex me traiu com outro e engravidou o dele. Certo. É... Ela me enganou durante quatro meses dizendo que era meu. Mesmo eu sabendo que isso não seria possível depois, ela veio me contar tudo e fiquei arrasado. Hoje tô feliz com uma mina da hora, tamo junto. Mais ou menos isso aí que você acabou de contar, né, Mítico? Caralho! Não, mas calma aí! Calma aí! O dessa mina é muito pior, Gabriel. É, porque... Não, é parecido. A minha não tava grávida. Ô, Mítico... E não era... Não namorava com você, né? Presta atenção. Você namora a mina, certo? Hã? Ela apareceu grávida. Só que nesse meio tempo ela tava te traindo. E esse bebê é do cara. Meu Deus! Ela sabe que é do cara. E ela tá te falando que esse bebê é teu. Meu Deus! Aqui, ó, maligna! Essa menina é maligna! Nossa! Toma cuidado, hein? Caralho, mano! Mano, por favor, não faz isso, cara! Na moral, mano... Você teve peito pra fazer o B.O., segura o B.O., mano! Segura o B.O., parça! Pelo amor de Deus! Não, e que bom que ele hoje tá bem, hein, mano! Ele só quis... Mas esse mano deve ter sofrido... Ele desabafou aqui, né, mano! Mas esse mano deve ter sofrido, velho! Passou com o perreque, hein, mano! Deve ter sofrido, mano! Quatro meses, mano! Quatro meses é tempo, viu? Então, acreditando que vai ser pai... E ele falou que já sabia que não tinha como ser dele. Então, tipo, ele foi acreditando na mentira até que ele não aguentou mais também, né? Caralho! Não, mas outra... Nesse meio tempo, o cara pode ter certeza que teve um momento que ele falou assim... Ah, não! O seu pai é meu mesmo, mano! É? Aí, sei lá, conta pra mãe... Começa a se preparar pra ser pai, tá ligado? Olha, mano, mas que minas... Mano, eu sou da putaria online. Eu sou um cara... Conheço uma história, Mítico. Qual? Doideira. Conheço uma história, né, comigo, né, com ninguém próximo a mim, mas... Tomara que isso não seja a minha. Não, também não. Pessoas que disseram... Sabe, conversas, mas que é verdade. Hum. Que vem chegando. Pessoal. Que teve uma mina... Que, pra segurar o cara, segurar o relacionamento, fingiu estar grávida... Pra quê, mano? Presta atenção. Fingiu estar grávida. Falou que tava grávida. Fez todo mundo acreditar que tava grávida. Mãe dela, mãe do meu moleque. Todo mundo. Fechar de bebê. Teve chá de bebê. O pessoal todo... Porque a barriga da mina era o quê? De cocô? Por que que ela enganou tanto tempo, assim? Tipo, ah, mas fechar de bebê... Eu não sei, mano, qual que foi a fita. Fechar de bebê. Fez tudo. E aí? Os convidados foram... Eu pensei que ele dormiu. Não. Fechar de bebê fez tudo. Os convidados foram... Todo mundo acreditando na história. Mano. Beleza. E era mentira. Só pra ela segurar o cara. Meninas, posso falar uma parada pra vocês? Eu acho que isso é muito das antigas. A mina que quer segurar o cara porque... Ela quer engravidar pra segurar o cara. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia não existe mais isso. Eu acho que até as minas nem pensam em fazer mais isso. Como que você pensa em gerar um filho pra segurar um homem? Pra segurar esse pedaço de merda do seu lado? Porque pra que que você vai ter um filho com esse merda? Pra segurar ele ainda? Você vai ter um... Você vai gerar um fruto com ele pra segurar esse bosta. Não façam isso. Meninas, tomam remédio. Se cuidem. Não pensa que engravidar dos outros você vai... Vou engravidar, vou segurar o cara. Vou engravidar... Ah, criança não é brincadeira. Vou ter... Vou ter... Como é que fala? O que paga? Pensão. Não, mano. Não pensa em engravidar, você vai fazer a sua vida. Pensa em trabalhar e foda-se esse pau no cu. Se você quer... Pensa em engravidar pra segurar esse merda. É porque ele não vale a pena. Larga esse bosta e engravidar o caralho. Engravidar, você é louco, mano. É muito sério isso, engravidar. Pelo amor de Deus.